DJ Mandrake 100% original Quem fecha com o DJ Mandrake faz o sinal da chonchota Hoje tu aprende sua piranha educada Toma a capa na cara Joga a sireca na vara Toma a capa na cara Toma a capa na cara O DJ que tá no baile e vai te mandar pra posta Pra novinha reganhada no pique do onça-onça Ela posta, ela encosta No pique do onça-onça Ela posta, ela encosta No pique do onça-onça DJ Mandrake 100% original Quem fecha com o DJ Mandrake faz o sinal da chonchota Hoje tu aprende sua piranha educada Hoje tu aprende sua piranha educada Toma a capa na cara Joga a sireca na vara Toma a capa na cara 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 O DJ que tá no baile e vai te mandar pra posta Pra novinha reganhada Do pique do onça-onça Ela posta, ela encosta No 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 pique do onça-onça